Música 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 Isso não é bom com bebida, bebê Porque se aquecer vai saber como é Melhor parar de me olhar Parar de tocar o meu buddy de forma crazy A minha atenção já não quer obedecer Se tu fizeres mais vou acabar por ceder Aqui também tem bué de gente, vá lá tenta ver Porque se não é seu e vão saber Música Ela foi-me louco 24 horas só de adoção Queres me morder mas eu não posso Só bom moço, isso será calaboço Cala-te não posso Tira a tua mão do meu pescoço Deixa-te gastar todo esse esforço Porque lá no fundo eu me quero neném Hoje eu serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu tá rachado sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem O teu corpo obedece o caminho das curvas Mas eu sei que isso não acaba bem Eu tô sem palavras Eu porto não tava ready pra aguentar a pressão que tu estás a dar Ou sou baby ou mamãe Faticado e tudo sem se quer pensar bem no amanhã Dicas é natural baby Tipo tira-me e cabe Causa-me intimida baby É melhor eu passar É melhor eu passar Fica calma Não me toca desse jeito Tenho um designer Vais cortar as calças da da Chigabana Tem cuidado com o meu piso da Europiana Sinto o cheiro de perfume que abacalha Quando mais me encostei mais aquece o clima Tudo bem me conseguiste? Fica em cima Te autorizo desorganiza a minha orgulha De lá no fundo me quero neném Hoje serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu da racha sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem O teu corpo obedece o caminho das curvas Eu sei que isso não acaba bem Oh bem, meu bem Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também Te dar arrepios também Eu quero usar a minha língua profunda 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 Eu quero usar a minha língua profunda